A família dele precisa estar de olho na saúde, viu? Melhor maneirar na gola. Vai por mim. Caso contrário, a comida pode se vingar de você. Esse louco por queijo que o diga. Um beijo, uma pessoa. Menina, agora que o destino voltou agora, né? Nesse final do ano, com uns quilinhos a mais. Nem o vendedor, não tem quadrão, entendeu? Você tem que se botar no G7. O mesmo com vontade. Isso que é bota boa, não é? Não, não, não. Gabriela, vou falar uma coisa, viu? Vou falar uma vontade, que vem sem frente ao passarinho que o cara estava comendo ali. Nossa senhora, eu não vou pinturar, não. Tem bastante gordura na mão. Nossa, escorrendo, chebra, papão, relado. Já o comida não é franguinho, não. Não é que me deu até botar, eu quero falar. Jesus, que me deu até a hora de falar. Oi, gente. Eu já não me senti, mas eu não me ligou. Ai, meu Deus. Tem recado pra você, irmão. Eu vou falar, eu já tive fofinha, eu já não consegui botar o Zandaria. Você tem problema hormonal, pior. Mas o que é importante é a gente botar no nosso corpo e se aceitar. E quem se aceita faz a gente amar. A gente é gostosa, porque nós somos a pequenha que aquela gordurinha. Que é uma delícia, eu não te enturo. Agora, tem um dia que o universo conspira a conta. Dá uma olhada. O ser humano sempre acha que está no controle das situações. Mas algumas coisas estão aí pra mostrar que não é verdade. Essa imagem é a representação da população, abrindo os bonecos no fim do mês. Objeto inofensivo, eles disseram. O espertão, com toda essa calçada para passar, resolveu ir pela cancela e se deu mal. E aí, você pode. Ainda ficou bravinho. Andar de skate elétrico dentro de casa, pode? Não pode. O desafio vem até na obra. O rapaz estava fazendo uns ajustes no telhado. Mas hoje a senhora escada não estava a fim de colaborar. Me veja. Tá, tá, tá aí, é. O mundo está dominado pela selva. As pessoas não podem ver uma câmera que já querem fazer uma coisa diferente. Olha só esse homem. Por quê? Ele mal entra na loja e o rango é atraído pela câmera e pelo buraco. Ah, tá. Tá, não, né? O camarada é bom prestar atenção por onde anda. Ah, tá. O entregador avistou uma cama elástica. É. Certificou que não havia ninguém por perto. É, deixa pra mais tarde. É. Quer dizer, não tão feliz assim. Tá. Tá bom. Parabéns, cama elástica e caixa. Isso que é trabalho em equipe. Não, nem só ninguém. Sabe quando você está tocando violão e a corda arrebenta? Nessa moça passou por isso. Acho que a rede não gosta.